Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar aqui sobre a FromSoftware e a Kadokawa Que foi simplesmente aí, né, tendo seus dados pegos de forma forçada A gente vai comentar o que que tá rolando, o que tá acontecendo, o que que pode acontecer na frente, no futuro aí Vamos comentar sobre tudo isso porque isso é algo bem preocupante Algo que a gente já viu aí há pouquíssimo tempo atrás Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo Então, o que que acontece, né, a Kadokawa, que é a empresa mãe da FromSoftware, né A Kadokawa é tipo uma empresa bem grande, ela é dona de muitas outras coisas Ela é dona de obras de animes e etc E uma das coisas que ela é dona, né, que é tipo filho da Kadokawa, é a FromSoftware E eles fazem parte, inclusive quando a gente trouxe aqui vídeos falando sobre relatórios de investimento e tal, né Muitos desses relatórios eram da Kadokawa, né, e ela mencionava seus projetos E a Alderinga às vezes tava listada e tal, né E recentemente a Kadokawa foi hackeada e, na verdade, o que que aconteceu é que os dados dela estão em grande risco de vazamento, né Porque aconteceu algo muito semelhante com o Homem-Aranha, com a Isomaniac, né Que a gente teve até build de jogo que ficou jogada E a Isomaniac, ela foi hackeada, né, e eles pedem tipo um resgate pelos dados Né, então tipo, os dados são tipo criptografados, eles pedem resgate Se a empresa não pagar o resgate, eles vazam o dado na internet e é isso E a empresa perde aqueles dados, possivelmente também, né E é muito isso que aconteceu também com a Kadokawa, né Ela tá passando uma situação bem complicada Vamos ver o que tá rolando aqui, a gente vai comentando um pouquinho dos principais impactos que isso aqui podem rolar no futuro, né Inclusive, pessoal, me sigam aqui no Insta, né A gente tá postando vários conteúdos aí, direto, mano, tem muito conteúdo legal que tá rolando lá Muitos aqui não me seguem, né, mas eu tô lá, tô presente lá Sempre tem umas coisas bem diferentes daqui do canal, às vezes umas coisas parecidas também Tá, me sigam aí, tá, aproveitar que tava aberto aqui Então, é um grupo conhecido como Black Suits, né Eles atacaram a Kadokawa ali e pediram dinheiro de volta, né Foi reportado quase três semanas atrás, né Que vários websites da Kadokawa estavam tendo problemas de serviço Devido a um cyber ataque que aconteceu no início do mês de junho, né Quase um mês já O incidente impactou muito da companhia e das operações subsidiárias Que é a FromSoftware, né E como eles guardavam alguns dados E alguns dados foram aí encriptados, né Por esse ransomware que ele criptografa os dados e só se você pagar o resgate, né As companhias, tá, compartilharam um pouquinho no Nico Nico ali falando Então a Kadokawa falou, né, que tá providenciando serviços e updates nesse cyber ataque Os impactos na sua infraestrutura, eles estão avaliando, né E eles falaram que muitas das suas operações continuam sendo impactadas Com todos os serviços da Nico Nico, né Nico Nico é deles, enfim, sendo suspensos, né Em resposta ao sistema de falha, Kadokawa está construindo uma rede de segurança melhor, né Você trabalhando numa rede mais segura, né Sempre depois do ataque as empresas investem na segurança, cara É sempre assim É a prioridade principal, né Restaurar as funções de contas que são os negócios da... Ah, eu acho que é Nico Nico É uma... Ah, eu não sabia não Eles são donos de uma plataforma... Tipo um YouTube do Japão, tá Kadokawa, caraca, eu não sabia disso Estão tendo problemas nas contas do Nico Nico, tá Então esse aí foi um dos problemas principais, né E a Kadokawa falou, né, que sofreu esse ataque Mas não falou que operação está por trás Mas a BlackSuit, né, que foi esse grupo aí Ele pegou a responsabilidade desses dados E falou o seguinte Aqui a gente tem, né, o que eles falaram, né Nossa equipe... Isso aqui já são os hackers falando, tá A nossa equipe ganhou acesso à rede da Kadokawa quase um mês atrás Levou um tempo por causa da língua, tá Pra descobrir o que... Onde as subdesiais da Kadokawa estavam conectadas E conseguir passar por toda a infraestrutura E o departamento de TI deles, né E como tudo era feito ali, tá Nós descobrimos que a Kadokawa, a arquitetura da Kadokawa Não foi organizada propriamente, tá Tem diferentes redes conectadas Numa grande infraestrutura da Kadokawa Controlada por alguns pontos globais Como, enfim, né Uma coisa mais técnica Eles ganharam acesso ao centro de controle E criptografaram essa rede inteira A Duango, a Nico Nico, a Kadokawa E outras subsidiárias Onde a FromSoft pode estar incluída, né E o que eles falaram? Que eles roubaram 1.5 terabytes de dados Só pra efeito de comparação, pessoal 1.5 terabytes O hacker do Homem-Aranha que vazou Gameplay do Wolverine Foi 1.6 terabytes Foi exatamente o mesmo tamanho, tá Então a gente tem uma quantidade massiva de dados Mas calma lá, tá Eles falaram que... Olha o que eles pegaram Contratos Documentos assinados Papéis legais Dados de usuários E-mails Dados Links abertos Dados de funcionários Informações pessoais Pagamentos Contratos E-mails O que é bem triste, cara Quando vaza informação de funcionários Isso é fogo, né, cara Funcionário e usuário Vai ser a projeto e tal Acho que é menos pior Porque usuário e funcionário É a pior coisa que tem pra vazar Planejamentos de negócios Como apresentações E-mails Ofertas Dados relacionados a projetos Como códigos E-mails Pagamentos Dados financeiros E outras coisas E dados confidenciais Uma vez que a rede foi criptografada Nós contratamos a Kadokawa Pra fazer um... Um acordo com eles, né Pra conseguirem proteger E pegar esses dados De volta, né E eles tinham dado uma data aqui Que eu acho que era até 1º de julho Eu não sei se tá nessa matéria aqui Eu citava aqui Eu não vi Mas até 1º de julho Se eles não pagarem Esse resgate Vai vazar coisas da Kadokawa, tá Então é isso que tá rolando agora Com eles aí Muito parecido com o que aconteceu Com o Insomany Só que vamos lá, né Aqui a gente tem coisas Que podem vazar Assim, falando no sentido From Software Pode ter sim Projetos Coisas de From Software Pode vazar o endereço Do Miyazaki Eu vou lá Tocar a campainha do Miyazaki Não, brincadeiras à parte Mas pode vazar Coisas sim De projetos Da From Software Jogos futuros O que que tá rolando Builds Eu não sei Pode realmente vazar isso Só que a gente tem que lembrar Que a Kadokawa Ela é um conglomerado diferente A Insomany Se eu não me engano Ela é só games, né Ela só desenvolve games A Kadokawa Ela é dona disso Niconico quer vídeos Então, cara Pode ter muitos dados De usuários De sites da Niconico Arquivos de vídeo Pode ter muita coisa Tranqueira Que não tem muito Da From Software ali Pode ser que não tenha Mas pode ser que tenha também Então a gente fica Nessa dúvida aqui Mas, cara É um hacker muito grande Não sei se a Kadokawa Vai pagar Eu não sei nem quanto Eles cobraram Da Insomany Que eles cobraram 2 milhões de dólares Acredito que deve ser Algo parecido A Kadokawa É uma empresa muito rica Eu acredito que 2 milhões de dólares É porque assim, cara Você tem esse quesito, né Pô, você paga 2 milhões de dólares Mas o que garante Que meus dados Estão a salvo Eles vão descriptografar Os meus dados Mas o que garante Que eles não vão fazer Esses dados Se eu pagar isso aqui, né Então, esse daí É um questionamento Se fosse uma coisa Ah, é garantido Beleza Os caras são éticos Eles vão lá E vão apagar tudo E acabou Seria algo que Pô Talvez eu acho Que eles cogitariam Então, eu não sei Pode ser que aí No dia 1º Que é o que tá sendo Cogitado 1º de julho Acho que é 1º ou 3 de julho Alguma coisa assim Na próxima semana Basicamente A gente possa ter Coisas massivas Fazendo da Kadokawa Projetos da From Software Pode não ter também Projetos da From Software Pode ser coisas mais ali Da Nico Nico, né Do site deles e tal Mas é bem preocupante, né Cara E essa onda de coisas Que tá acontecendo Aconteceu com a Rockstar Aconteceu com a Isomaniac E agora tá acontecendo Com a Kadokawa É algo bem triste Não é um tipo de ataque novo, né Esses Ramson Welles Existem há muito tempo, né E eles viram e mexem Pegam empresas assim mesmo Mas é bem triste, né De acontecer Acho que principalmente Pelo vazamento de dados, né Vazar e-mail, senha de usuários É sempre muito chato, né Isso acontece até com a gente Vira e mexe A gente recebe Ah, sua senha vazou E alguma coisa que você cadastrou Vazou Aí você tem que cadastrar outra senha Endereços de funcionários, né Enfim A gente vai ver muita coisa aí Provavelmente acontecer Se a Kadokawa não pagar Vamos ver como é que vai ser o futuro A gente pode ter inclusive Vazamentos relacionados A From Software aí O que a gente infelizmente vai noticiar Não tem como a gente não noticiar Se tiver alguma coisa No mesmo tempo Não gostaria que acontecesse, né Deixa pra gente Porque é meio no mesmo tempo assim Pô, a gente fica curioso Quero saber O que que tá rolando ali dentro Pô, será que tem um Bloodborne ali? Muita gente fala isso Pô, será que tem um Bloodborne rolando Com a Sony pro futuro? Né Eu acho que não vai ter Porque se tiver Bloodborne Acho que não vai ter a From Software trabalhando Mas A gente fica nesse Pelo tempo Acho que perde a graça Pra mim Pô, vamos cogitar Será que vai ter Será que vai ter um evento? Pô, será que vai ter isso? Já sabe tudo o que vai acontecer Já sabe todos os pontos Da Insomaniac Até o final de 2030, mano Perde a graça É tipo um spoiler de episódio, né Só que Mais danoso aí No caso, né Mas vamos ver o que vai acontecer No futuro, né Mas basicamente é isso aí Que aconteceu com a Kadokawa É isso Espero que vocês não gostem desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço Um beijo no Poupa Até a próxima E tchau, tchau Tchau